Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar mais um vídeo cabuloso. Dessa vez, estamos aqui no Skin.Club, o melhor site de abertura de caixa que está tendo no momento e naquele jeitão. E, tropa, é o seguinte. Se você quiser fazer um depósito lá no Skin.Club e ganhar aquele bônus cabuloso, é só clicar no meu link que está na descrição do vídeo. Clicou no link, vai aparecer isso aqui na tela de vocês. Clique em resgatar bônus e tudo naquele jeitão. O site conta com várias formas de depósito, como cartão, Pix, Zen, PayPal, boleto, WhitePay e até mesmo Skins, cara. Então, deposita lá naquele jeitão, vai ganhar 7% de bônus no depósito de você aí, fechou? E vai estar me fortalecendo demais, cara. Para quem não sabe, isso me ajuda demais e consegue fazer o tarebão chegar lá com dois pés na porta, fechou? Mas antes de continuar o vídeo, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal aí, família. Vamos que vamos, abrimos as caixas. Dessa vez, vamos fazer o bagulho mais consciente naquele jeitão. Toma aqui, com 1.100 dólares. É o seguinte, cara. O que eu vou fazer? Vamos fazer o bagulho consciente. Eu gosto de Alpe. Então, vamos abrir uma caixinha de Alpe. Só que o detalhe está tendo aqui, acabei de ver. Caixinhas do dia da bruxa. Dia das bruxas. Vamos aqui, Halloween, na verdade, né? Witch Potion. Vamos abrir o Witch Potion. Vamos ver o que pode vir nessa caixa. Pode vir uma Alpe Medusa. Que isso? E pode vir essa coisa Lero Lero. Vamos abrir aqui? 30 doletas. Eu estou confiante. Bora. Estou confiante pra caramba. Eu acho que vai dar certo. Beleza. Ó, 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 ó. Chama. Glock Water Elemental. Não gostei muito. Não gostei. 10 doletas. Vamos abrir mais uma só pra ver. Eu vou tentar tirar o meu azar. Não é que eu tirar o meu azar. Eu vou quente nas outras caixas. Mas vamos deixar as skins aqui porque nós vamos fazer a metade no upgrade. Olha a Alpe Medusa, cara. Eu acho que eu estou tirando bastante o azar. Vou abrir mais uma. O azar vai vir. O azar, não. A sorte vai vir. Ô, meu Deus do céu. Estou doidão de que suco. Beleza. Ó, vamos ver o que está acontecendo. Dragon King. Essa daqui é boa. 24 doletas. Tiramos o azar, cara. Começou a querer aumentar o preço. Agora, como nós tiramos o azar, vamos procurar a caixinha saliente. Vamos deixar tudo aqui porque eu vou levar pro upgrade. Muita gente falou que o upgrade é bom. Isso, isso, aquilo. Então, vamos ver de qual é que é. Survival Knives. Tem uma caixa de 50 doletas. Pode vir um item de 400 dólares. Ou então um item de 15. Beleza? Vamos lá. 50 dólares. É muita grana. Dá 250 reais. 250 reais dá pra comprar um pão na padaria. Beleza. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pode vir aquela faquinha aqui, mano. Acho ruim, não. Angry Mob. A segunda, mas lero, lero. Não gostei, hein. Vamos lá. Que isso, cara. Ô, que show da Xuxa é esse? Eu estou viciado em falar isso. Beleza, vamos lá. Ai, 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 ai. Eu achando que havia um item mais caro da caixa. Não veio. Opa! Ganhamos 58 centavos. Beleza. Vamos levar pro upgrade. Tudo no upgrade. O rei do upgrade hoje. Agora, top. Eu quero fazer uma maluquice, tá ligado? É o seguinte. Factory New? Chamo, hein. Vou abrir essa daqui, mano. Tá chamando. 25 dólares. O que pode vir nela? Bastante coisa. Uma bloodspot, lero, lero. Uma full injector. Tá ligado? Vamos abrir 5. 125 dólares. Mano, eu tô sentindo. Tô sentindo que vai vir quente. Vai. Entra quente. Entra quente. Bora, bora, bora. Bora. Opa. 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 Maravilhoso. 124 dólares. 125. Perdemos 1 dólar. Vamos mais uma. Vai sentir a pressão naquele naipão, tá ligado? Bora que bora. Eu acho que essa caixa aqui vai me dar um lucrinho da hora, mano. Beleza, beleza, beleza. Não gostei. Foi péssimo. 59 dólares. Vou levar pro upgrade. O upgrade vai vir, hein. Beleza. Vamos ver aqui, rapaziada. Eu quero ver qual que é o pagodinho, tá ligado? Legendary Halls. O que é que pode vir nessa caixa aqui? Uma caixa de 275 dólares. O item mais lero, lero é uma M4A1 Hellfire. E o item melhorzinho é uma M4A4 Hall. Vamos ver? 200 dólares, mano. É muito caro. É muito caro. O problema é que, mano, eu não sei o Nintendo nada, cara. Eu não sei fazer esse trem aqui, tá ligado? Mas tô confiante. Ah, mano, que isso, cara. Que sacanagem. Que sacanagem, guys. Porra, veio um negócio mais lero, lero. Eu nunca ganho nada. Eu tenho muito azar, mano. Beleza. Tá. 400 dólares aqui. Vamos fazer um raid upgrade. Vamos lá de evento canônico, que eu sou viciadinho nessa caixa. Cara, evento canônico e ela tem um relacionamento bem sério aí, mano. Eu não assumi o relacionamento com ela não e tudo. Mas, se Deus quiser, eu vou assumir. Cara, ela vai contar pro pai dela aí que nós estamos juntos. Ó, ó, ó. Não deu bom. Evento canônico é a caixa Luçó. Ô, meu Deus do céu. Que língua presa. Simbora, simbora. Beleza, beleza, beleza. Não foi legal, hein? Não tá crocante, cara. Crocante. Beleza. Deixa eu ver. Ó. Caraca, mano. Que isso, mano. Que que é isso? Ô, Skin Club. Vamos ajudar nós aí, rapaziada. Que isso, véi? Que descrocância. Tô perdendo tudo aqui no pagode. Vamos. Vamos querer, Skin Club. Não gostei não, hein? Que desagradável, mano. Que desagradável. Sério mesmo. Olha lá. Olha. Ah, toma uma banha. Vou deixar esse negócio quieto aqui. Vamos pro upgrade. Toma uma banha, se eu tô bolado. Mano, que que eu vou colocar no upgrade aqui? Já que eu não consigo nada, vamos colocar primeiramente as skins mais baratas. Entendeu? Eu vou colocar nelas aqui, tudo. Vou colocar aqui 100 doletas de skin barata. Beleza. 105 dólares pra transformar em 160. 140. 150, na verdade. Metadinha, porque aí dá uma porcentagem bem alta. Vamos pegar essa faquinha aqui. Deixa eu ver. 62%. Mano, onde é que vai ser isso? Vai ser aqui na esquerda. Deixa eu ver. Bora. Vamos ver. Eu tô sentindo, cara. Não tem lógica, né, cara? Não tem lógica. Porcentagem altíssima. Porcentagem altíssima. E eu perdi. Eu perdi. Não tem lógica. Não tem lógica. Tá ligado? Oi, sabe o que é o pior, rapaziada? Eu vou contar a história pra vocês. O pessoal vai falar assim, ah, o site não funciona. Na verdade, eu que sou lazarento mesmo, cara. Qualquer coisa que eu tento, que depende um pouco de sorte, eu perco. Eu perco mesmo. Tô falando sério. Sou muito lazarento, cara. Eu não sei porquê. Eu tenho muito azar. Só que, em compensação, eu não tenho azar na vida. Tipo assim, de machucar, de me fraturar, essas coisas, mano. Eu não tenho muito azar. Mas, em coisa de sorte, eu tenho. Entendeu? Vamos ver. Nossa! Nossa, na berolinha, Zé! Na berolinha, Zé! Ô, o cu... Sério mesmo. O trem lá embaixo trancou, mano. Quase que eu falei. Não pode falar isso ainda aqui, não. Vamos lá, ó. 70 dólares, vamos transformar em 100. Será que dá certo? 70 pra 100, naquele jeitão. Vamos pegar essa luvinha? Deixa eu ver aqui. 70 pra 100 vai ser lá em cima, mano. Tô sentindo lá em cima. Bora. O rei do upgrade. Deu bom. Nossa, mano. Ô, vai ser tudo na berolinha. É pra matar do coração, né, Zé? Tá de sacanagem. Vamos colocar tudo. 56%. Vai ser aqui mesmo. É aqui, chama. Pode chamar. Ó, mano. O site quer me matar do coração. Agora foi mais tranquilo. Foi mais suave, olha lá. Ó, acho que o upgrade tá dando bom, mano. O upgrade é o fluxo, não é não? Olha lá, ó. 600 dólares. Vamos pegar isso aqui agora. Vamos transformar em 250 de novo? Será que dá certo? Pegar essa faca vermelha aqui. Mano, 54%. Cara, onde é que isso aqui pode ser, velho? Eu tô meio em choque. Não vou negar, não. Eu não sei onde é que isso aqui pode ser, cara. Não foi embaixo ainda. Tomara que vá, mano. Por favor, ganha, taruzeira. Deu bom? Deu bom, velho? Eu tô o rei do upgrade. Deu bom? Beleza. Eu peguei a visão. Eu peguei a visão. Eu vou upgrade. Pô, agora eu tô com medo, tá ligado? Eu tava com mil e pouco, tá ligado? Eu tava com mil e pouco. Só que o upgrade tá dando aquela salvada de leve. Aí eu tô com medo, mano, de continuar aqui, mano. E fazer asneira, tá ligado? 700 pra ganhar 1.200. Mano, eu tô com medo. Vou negar, não. Não, mano. Eu não sabia que eu ia ter tanto medo da minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Eu não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Ó, eu vou pedir a dica pra vocês, rapaziada. Estamos com esses 4 itens aqui, olha. Temos esses 4 itens. Tá ligado? Eu quero que vocês me dêem dica do que eu faço. Baioneta, Rush Coach, Alp Boom e Finish Line. O que que eu faço com isso aqui, mano? Quero que vocês dêem a dica do que eu faço. Por favor, coloca no comentário aí o que que o Tareba faz com dois pés na porta, fechou? E quem quiser fazer aquele depósito cabuloso, rapaziada, clica no link da descrição e tudo. Tem várias formas de depositar no site aí. Vai tá me fortalecendo com dois pés na porta pra no futuro conseguir ter até um sorteio pra vocês, fechou, rapaziada? Muito obrigado a todo mundo que tá ajudando, que vocês são nota 10 aí. Não tem lógica, não. Vocês são cabulosos, fechou? Muito obrigado. É nóis demais. E até o próximo vídeo com a dica de vocês. Então escreve no chat aí.